Tem emprego disponível no Cine Maceió. É uma notícia boa pra você começar bem a semana, né? Quer todos os detalhes? Então vamos agora com o repórter William Stavares aqui com a gente. William, são quantas vagas? Que vagas são essas, hein? É com você. Verdade, Douglas. Nada melhor do que a gente começar a semana trazendo uma boa notícia, principalmente quando se trata de vaga de emprego. E a gente vai trazer essas oportunidades a partir de agora. São 13 vagas que estão sendo ofertadas pelo Cine Maceió. São elas auxiliar de cozinha, uma vaga, confeiteiro, duas vagas, calcente de consultório médico, uma vaga, empregada doméstica, uma vaga, adesivador de vinil, duas vagas, patrulheiro, uma vaga, vendedor externo, uma vaga, vendedor, uma faturista, uma vaga e auxiliar de manutenção predial, uma vaga. Os interessados por essas oportunidades podem encaminhar o currículo de duas maneiras. Uma dela, pelo meio virtual, vai acessar o link online.maceió.al.gov.br, vai inserir ali todas as informações, cadastrar o currículo e enviar para a instituição. Ou, se preferir, pode se dirigir pessoalmente até a sede do Cine, que fica localizada no centro de Maceió, no segundo piso do Shopping Popular. Vale ressaltar que o Cine Maceió funciona de segunda a sexta-feira, das oito da manhã às quatorze horas. Portanto, Douglas, inserir no mercado de trabalho e aproveitar também para fazer cursos. O Cine Maceió sempre disponibiliza cursos para que as pessoas sejam inseridas nesse mercado de trabalho tão competitivo. Eu volto com você.